E aí, pessoal! Tudo certo? Boa tarde, né? É. Boa tarde. Bem, preparado pra mais um treino. O treino que eu amo, que hoje vai ser... Que você ama? Quadríceps e glúteos. Você gosta de quadríceps e glúteos? Nossa, eu amo. É o que você mais gosta? É o que eu mais gosto. É bom, né? É isso aí. Treino de quadríceps e glúteos. Vem com a gente, tá? Filé. Delicinha pra fazer, né, Mônica? Maravilhoso. Então, vamos treinar, que treinar é bom demais. Exatamente. Não pode deixar de treinar de forma alguma, tá? E treina, chama a amiga pra treinar, chama a vó, tia, parente, todo mundo. Todo mundo que você gosta, compartilha. Vem pro nosso mundo, vem pro nosso mundo, né? Vem pro nosso mundo, que é bom demais, gente. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho, que todo dia tem um treino novo pra vocês e assina o canal. Assina o canal. Fechando, toca aqui. Bora ter nada. Beijo. Beijo. Agachamento no rec machine. Bumbum coladinho no encosto. Controla mais a sua descida, Mônica. Segura. Eu que tô segurando aqui, ó. Segura você aí no músculo. Isso aí. Força no quadríceps, força nos calcanhares. Bumbum colado no banco. Contrai seu glúteo na subida. Quinze repetições. Não acelera o movimento. Não acelera o movimento. Não acelera o movimento. 25 quilos de cada lado, trabalhando 50% da carga do que ela normalmente faz. Controla descida. Trava. Vai direto pro recuo no estéril. Recuo alternado. Direito. Esquerda. Direito. 100 segundos. 100 segundos. Firme o calcanhar no chão, no estepe. Isso aí. Isso aí, Mônica. Recuo alternado. Trabalha todo o membro inferior, quadríceps, glúteo, posterior. Pisa o pezinho todo dentro do estepe. Não deixa pra fora, não. 20 repetições. Descansa. Um minutinho de intervalo. Rony, legzinho 45 graus. Deixa descer bem. 160 quilos. Quero 15 repetições. O máximo de amplitude. Deixa descer. Isso, garota. Sem acelerar. Desce o máximo. Não acelera. Vamos conjugar com o agachamento sumô. Com o alterno. Perfeita. Isso aí, isso aí. Vamos lá. Até o fim. Foi 15. Vamos lá. Levanta devagar. Direto lá. Quer revezar? Quer revezar? O que é isso, 9R? Isso aí. Distância dos pés. Pode abrir um pouquinho mais. Ok. Agacha. Postura. Encaixa a escápula. Subiu. Mantenha o tronco encaixadinho. Retinho. Isso. Mone. Deixa a força toda no seu quadríceps e no seu glúte. Fecha bem o bumbum. Agora desacelera um pouquinho o seu movimento. Faz mais devagar um pouquinho. Isso aí. Sem parar em cima. Um movimento lento e constante. Boa. Isso aí, isso aí. Isso aí. Recupera um minutinho. Ação. Bora. Recua no step unilateral. Tudo com a perna direita e depois tudo com a perna esquerda, tá? Tenta aproximar o joelhinho mais próximo do chão que você conseguir. Deixa alongar bem glúteo. Alongar bem quadríceps. Desse específico para quadríceps e glúteos. Um dos melhores para glúteos, inclusive. Ela vai sair daqui e vai direto para o step up. Esmaga bem o bumbum na subida, Mone. Respira fundo. Carrega aqui 5 quilinhos apenas de cada lado. Mas mantendo a amplitude e a qualidade do movimento. Controla mais a descida um pouquinho. 15 segundos e respira. Você esqueceu de falar que são 15. São 15 de cada lado, é. Esqueceu. E esqueceu de falar que está o calor do inferno. Isso é um detalhe muito importante. Gente, está quente. Quantos graus? 40? Está quente. Está quente. Está muito mesmo. Vamos lá. Mas, quando eu falo que é delícia, eu não falo que é fácil. Delícia mesmo, não quer dizer que é fácil. Chega mais à frente. Delícia é sentir o músculo trabalhando, ficando forte. Mas fácil não é mesmo. Não tem jeito. Deixa descer bem. Cuidado para o joelho não projetar para frente. Outro. Desacelera um pouquinho mais a descida. Seis. Devagar. Sete. Oito. Nove. Dez. Vem direto para cá. A mesma perna que você começou, que foi a direita, em cima da caixa. Subiu. Pum. Toca a pontinha do pé e volta, ó. Mantenha o tronco levemente inclinado à frente. Eu posso usar a pontinha dessa coisa? Pode. Você me deu um pouquinho do seu abdômen. Porque eu trouxe lá e entrou no meu rosto. No olho, olho, olho. Essa perna em cima. Certinha. Essa aqui, ó. Aí. Feito aberto, o bumbum empinado. Subiu. Mantenha a força toda na perna da frente. O peso do corpo. Toda na perna que está em cima da caixa. Toca e volta. Toca e volta. Três. Devagarinho. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Esmaga bem. Isso aí, Moni. Glúteo empedrado. Doze. Doze. Treze. Doze. Mais uma. Quinze segundos para dar aquele respiro. Respira fundo. Recupera. Uma respiração breve. Desacelera. 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 Desacelera a descida. Vagalinho. Isso. Seis. Esmaga. Sete. Oito. Nove. Isso aí, Mônica. Firme esse calcanhar. Força todo nele. Consenta. Treze. E? Desceu. Um minuto e meio. Achei. Eu tô aqui assim, ó. Essa caixa. Exibida. 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 Tá demais essa garota. Cuidado. Tá legal? Encaixe. Cadeira extensora. Trinta repetições. Ela vai fazer o máximo que der. Vai de gol. Chegou no limite? A gente diminui e continua até a completa preta. Fala pra mim, Mônica. Quantas? Treze. Quatorze. Vambora. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Diminua uma placa. Opa. Vai. Vamos lá. Dezessete. Dezesseis. Dezenove. Vinte. Vamos lá. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Parou. Perdeu a amplitude e para. Vinte e dois. Vai. Lá em cima. Vinte e três. Vinte e quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Coisa linda. Vai direto pra passada. Trinta passadas com peso corporal. Amplitude. Joelho no chão. Em todas, tá? Peito aberto. Postura. Isso. Firma bem o calcanhar da frente. Dá um passo maior, mole. Não há, não há, não há, não há. Não há muito tempo. Não há muito tempo. Vamos lá. Tchau. É 20 a 30 20 a 30 20 a 30 30 31 31 32 33 33 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL